Bom, meus amigos aqui, estão parindo de mim assim, um tipo de brincadeira, né? Mas vale a pena. Eles procuraram, me perguntaram, o que é que significa ufa e gufa, né? Que é o pau do mando gésio. E essa funciona o frangesta. Eu disse pra ele que isso é segredo meu. Não pode ser dito, porque eu tenho umas palavras muito feias nesse tipo de ufa e gufa, né? E por isso é que eu não revelo a ninguém. Ufa e gufa, né? Que é o pau do mando gésio e essa fusca não projeta. Quem não conhece, não é que liga, cara? Fusca, homenagem a ele, ó. Homenagem a ele. Vai. É que liga. Vai vem o mestre liga de chip no maior pique, a mil por hora, contando a história e filosofando em português. Lá vem o mestre liga de chip no maior pique, a mil por hora, contando a história e filosofando em português. Lá vem o mestre liga de chip tirando onda, fazendo a ronda, tentando fisgar uma gatinha de dezesseis. Mestre liga. Vem o mestre liga de chip no maior pique, a mil por hora, contando a história e filosofando em português. Lá vem o mestre liga de chip no maior pique, a mil por hora, contando a história e filosofando em português. Mestre liga de chip no maior pique, a mil por hora, contando a história e filosofando em português. Lá vem o mestre liga de jipe no maior pique A mil por hora contando a história E filosofando em português Lá vem o mestre liga de jipe Tirando onda, fazendo a ronda Tentando fisgar uma gatinha de dezesseis Mestre liga, mandei no bolso de longe Ramos, mestre liga, voando os randegos Mestre liga, mandei no bolso de longe Ramos, mestre liga, voando os randegos Mestre liga, mandei no bolso de longe 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 Mestre liga, mandei no bolso de longe